anjo vai olhar as plantas para mim vai tá mãe já eu vou você não vai não anjo já já eu vou moço já falei estou aqui relaxando a beleza não vai não eu já vou eu já vou espera um pouquinho ai mãe estou estressada já vai logo vai anjo vai moer as plantas vai mãe eu não disse que eu já estou indo não vai moer as plantas eu estou falando com carinho com ele mas ele não quer me obedecer eu estou já estressando já estou ficando com raiva vai logo anda daqui a pouco eu vou desapear para esperar meu celular carregar ai depois eu vou moer as plantas ai mas não pode me ver quieto tanta gente que tem para fazer isso ai quer mandar eu moer as plantas estou de boa moer as plantas já eu vou eu não falei que eu ia jogar eu não falei que eu ia jogar preguiçoso mãe preguiçoso mãe não precisava que ela faz isso não mãe opa e ai galera tudo de boa tudo de cima tudo nos conforme estamos com um vídeo novo ai postando um vídeo novo ai para a galera e também vou mandar um salve ai para os inscritos ai nossos inscritos ai do nosso canal mandar um salve ai para o Eduardo Cecilio o Eduardo Cecilio que está sempre ai curtindo ai nossos vídeos Ricardo Xavier João Marco nosso chegadão demais ai está ai sempre nos nossos curtindo nossos vídeos ai compartilhando um aluzão ai também para o Gilberto Silva do canal Gilberto Silva lá ai de Jaconda mesmo está sempre ai curtindo nossos vídeos também o canal dele é bacana eu vou deixar o link do canal dele na descrição ai embaixo ai para vocês curtirem lá se inscreve lá que ele é gente boa e os vídeos dele também estão pois é galera então é isso um aluzão ai curte nosso vídeo ai compartilha dá uma ajudinha para nós ai o que vocês fazerem está feito e vamos arrostar fazer vídeo ai para o povo certo tchau lixa e e e e Obrigado.